Sem zica. Tá bom, daqui a pouco eu falo então. Vamos começar aqui mostrando como foi o jogo treino do Galo contra o Tigre, Cidade do Galo. E o amigo do Fael fez gol. E agora ele vai ficar, Fael. Vai, Léo, vai? Então tá. O Vargas balançou as redes, ficou fora da reta final da temporada, de grande parte da temporada do ano passado aí. E quando esteve à disposição não mostrou aquele ânimo, né? Aquela energia para estar em campo. É sem dúvida nenhuma o cara que talvez seja o que a torcida tem menos carinho, o cruzamento do Rubens. E, Léo, sendo chato em um momento de gol, no cruzamento do Rubens ali, por exemplo, eu acho onde que o Rubens deve melhorar e já já falo sobre esse jogador e sobre esse lance. Mas, complementando, eu acho que o Filipão estava em frente ao Rubens no cruzamento e o Filipão é o cara certo para trabalhar. O Alisson, o Filipão vem conversando com o Alisson desde o ano passado. conversando com o Rubens, a bola quica, o jogador dá desviadinha e ela sobra para o Vargas. O Rubens é um cara muito bom na interceptação, no desarme. Ele tem pontos a serem evoluídos e eu acho que o Filipão pode trabalhar isso nele. Aí vem o Alisson, né, Leopoldo? No ano passado eu vinha falando sobre o destaque que o Alisson vinha treinando muito bem. Teve treino que ele saiu muito empolgado ali da cidade do Galo. O Filipão vem conversando muito com ele, mas eu venho falando aqui de como o Atlético utiliza. Eu anotei agora há pouco aqui, ele atuou em cinco jogos do Campeonato Brasileiro. Corinthians 1x0 no Galo. Grêmio 1x0 no Galo. Galo 1, Flamengo 2. Bahia 4, Galo 1. Eu coloco sempre o Casey Savinho, que era a sparring do Sampaoli. Ia para o Sub-17, pisava no Sub-20, voltava no profissional. E o Atlético utilizou de maneira erradíssima. Deitou no Campeonato Espanhol esse fim de semana mais uma vez, com assistências, entre outras jogadas. Sem comparar as peças da qualidade. Eu falo a forma como a gente trabalha. O Alisson não poderia ter entrado no jogo em que ganhou de 3 do Grêmio, de 2 do Santos, 2 do Flu, 3 do Ceará, 3 do Flamengo. Ou em pelo menos um jogo do Campeonato Mineiro, já que essa é a função do Campeonato Mineiro. Ele entrou em cinco fogueiras do Campeonato Brasileiro. Um garoto que vem se destacando nos três. Não estou falando que está pronto para o profissional, que é craque. Não estou comparando com o Savinho. Estou falando na forma como a gente utiliza. Um cara que tem potencial. Ele precisa ganhar uma massa, ganhar tronco ali para aguentar a pancada, entre outros pontos a serem evoluídos. Mas eu estou falando assim, de você saber utilizar da maneira correta. Olha o drible e a jogada do menino. E mais do que isso, né, Fael? Na base, quando o menino está fazendo a transição para o profissional, ele precisa de sequência, né? Não adianta você colocar o jogador um jogo e depois fica dois, três sem jogar. Nem entra, nem vai relacionado. Ele precisa sentir, ele precisa entrar com uma certa frequência. Depois precisa ser titular no jogo para ver como é que vai ser o desempenho dele. Porque se coloca o menino, o América é especialista em fazer isso. Coloca o menino um, dois jogos, queima e nunca mais volta. Não adianta. E depois, Arthur, volta com o menino para o Sub-20. Sim. E eu entrevistei diversos ex-atletas, treinadores que falam, quer fazer, trabalhar errado o menino é isso. Leva o profissional, leva para o Sub-20, deixa lá, volta para o profissional e volta para o Sub-20. O Cruzeiro fez isso muito em 2020. É, eu ia falar. Muitas vezes acontece isso até por punição, né? É, os garotos subiam para o profissional na sexta-feira e na segunda voltavam para o Sub-20. Você falou em 2020, eu ia até comentar isso. Ano passado, o Cruzeiro fez um pouco disso, né? A gente cobrava muita participação da base no Cruzeiro, até porque, né, deu para ver como é que foi o futebol do Cruzeiro ano passado. E tinha atletas que, às vezes, da base tinham poucas oportunidades. Entravam e iam bem. No outro jogo não era relacionado. No outro jogo estava fora e a gente ficava sem entender um pouco disso, né? Então tem que realmente ter essa sequência, essa confiança. E a base do Cruzeiro, né, especificamente, nós vamos falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, está indo muito bem desde o ano passado. Pois bem, eu quero... Miltinho, coloca, por gentileza, aí de novo, o início desse jogo treino do Atlético, a imagem da Galo TV, que é o primeiro gol contra o Ipatica, que é o gol do Vargas. Eu afirmei aqui... Ah, ele fica agora, né, Fael e tal. É uma afirmação que, obviamente, é uma provocação ao Fael. Mas a verdade é que não surgiu proposta pelo Vargas. Léo, a torcida sempre fala assim, Fael, nós temos que dispensar o Vargas. Não é assim, senão você paga o salário dele. Até o final do ano tem que aparecer proposta para... O problema é quem vai assumir a bomba que é o salário do Vargas. Quanto é? Mas o bom empresário dele... Ah, Léo, eu estou com esse pacto aqui de falar pouco de finanças, porque uma pessoa do clube me falou, cara, envolve tanta coisa... Ele se referiu ao Carlos Pedrinho. Envolve tanta coisa de bastidores, isso, às vezes você erra. O Daniel Napomuceno falou isso uma vez. Você viu o papel assinado, carimbado? Então não fala sobre valores, já que você não tem certeza, já que você não viu o papel assinado. Então entre os pontos que eu procuro evoluir, uma dessas é a finança do jogador. Ele cuida da parte financeira dele. Eu falo assim, ó, não está rendendo no clube. Então não é um bom ativo. Mas você poderia dizer que é o salário dos maiores do elenco. Dos maiores do elenco. E o Vargas, eu penso assim, ó, o Atlético está nas quartas da Libertadores, Leopoldo Siqueira. O Hulk tomou um cartão, está fora. O Paulinho sentiu aqui. Está amarrado em nome de Jesus. Mas quem que é o Atlético que tem à disposição no banco? Aí vai o Pavon, Kardec e Vargas. O Pavon eu ainda cobro muito dele. O Kardec, a gente pode contar com ele, ele vai estar sempre à disposição? Não. O Vargas, a gente pode contar com ele, ele vai estar sempre à disposição? Não. Então, esse é o calcanhar de Aquiles. Eu mostrei que a defesa do Galo, nos anos em que a gente brigou por título, nos últimos 12 anos, é a segunda defesa que mostrou os segundos melhores números. Nossa, que frase confusa. A defesa que teve a segunda melhor atuação. Já o ataque foi o pior. Então, é o ataque que a gente precisa entupinar, melhorar e evoluir. E a gente continua com as mesmas peças do ano passado. Um ataque que o Vargas tem cerca de 35 anos, o Kardec já deve ter seus 36, 37, o Hulk 37, acho que dia 25 de julho faz 38. Então, é um ataque também muito experiente, muito velho. Eu acho que a gente precisava oxigenar e achar alguma situação de mercado para Kardec ou Vargas. Ok, falando nessas...